Fala galera, então a gente finalizou aqui mais 18 necessários, né? Eu recomendo, fora não é para o dia dos pais, mas aqui está mais um modelo, né? Também feito no nylon 600, né? Então a estampa dos dois lados, para vocês verem, né? Uma frase de agradecimento, né? E aqui o logo da enfermagem. Então, essas também não foram feitas dublagens, né? Foram estampadas direto no nylon, beleza? Então é isso galera, é mais um modelo. Essa daqui é diferente da box, né? Que são duas caixinhas de leite apenas embaixo, né? E muda o tamanho. Então é isso daí, beleza? Olhem para vocês a qualidade. E em breve a gente traz no canal aí a costura para vocês verem, beleza? Essa aqui foi feita agora, em cerca de uma hora e meia, duas horas, a gente finalizou, beleza? A gente estampou, sublimamos tudo no dia, né? Hoje mesmo e a costura também, beleza? Valeu, qualquer dúvida, dúvidas vocês podem colocar nos comentários aí. Deixa o like de vocês para ajudar o nosso canal e tamo junto.